E a Polícia Rodoviária deu início à Operação Nossa Senhora Aparecida deste ano. A ação acontece em todas as rodovias federais e segue até o próximo domingo. Mais um assunto para Valéria Noronha, ela que está ao vivo e vai trazer os detalhes, inclusive da programação. Essa programação que é caracterizada pela intensificação das fiscalizações das rodovias que cortam aqui o nosso estado, a nossa cidade, começaram hoje. Mas segue até o próximo domingo. Não é isso, Valéria? Como é que vai ser essa fiscalização? E bom dia para você novamente. Bom dia de novo, Geandra. Bom dia para você do outro lado da tela. Geandra, serão quatro dias intensos de fiscalização, combate à violência no trânsito e reeducação em relação aos acidentes, à prevenção, inclusive o uso de capacete, respeito ao nível de velocidade, ao limite de velocidade de cada via. E essas ações vão acontecer em especial nas rodovias estreitas, fora aquelas de duplicação. Quem vai trazer os detalhes sobre como é que vai acontecer essa operação nas rodovias federais de todo o Piauí é o porta-voz do Núcleo de Comunicação da PRF, Leandro Caldas, que traz informações também acerca dessas fiscalizações que vão acontecer e sobre a educação no trânsito tão importante para a gente evitar acidentes durante esse feriadão. Então, essa restrição vai abranger todas as rodovias federais de pistas simples, exceto aqueles trechos de rodovias duplicadas. Vai acontecer na quarta, das 16h às 22h, na quinta, das 6h às 12h, e na volta para casa, no domingo, das 16h às 22h. Então, se viajar, faça uma revisão do seu veículo, não se esqueça de calibrar os pneus e as rodas sobressalentes, o step, verifique o perfeito funcionamento dos itens de segurança e também a questão dos itens de iluminação do veículo. Calcule também o tempo de rota, respeite os limites de velocidade, mantenha sempre a distância de segurança do veículo da frente e somente realize ultrapassagens em locais permitidos e quando houver plenas condições de segurança. Lembre-se de usar o cinto de segurança, o motorista e os passageiros todos têm que usar, assim como os dispositivos de segurança adequados para crianças, a cadeirinha, o bebê de conforto ou a cena de elevação. Em caso de acidente em rodovias federais, se não houver feridos, você pode fazer a ocorrência pela internet, retire os veículos da pista imediatamente. E no caso de emergência, nas rodovias federais ou de acidentes que tenham feridos, pode ligar para a PRF, número 191, ou nos contatar através do nosso aplicativo PRF Brasil. Fazer esse reforço que a gente sempre faz durante o período de feriado, onde a PRF já intensifica as fiscalizações nas rodovias federais do estado do Piauí e a gente, é claro, sempre orienta novamente. Criança tem que ficar no banco traseiro, dependendo da idade, deve utilizar o bebê conforto ou a cadeirinha. É importante também que aquelas pessoas que transitam com motocicletas usem o capacete dentro do carro. Não é porque você está dentro do carro que está mais protegido que o motociclista, que não vai deixar de usar o cinto de segurança, muito importante. Também, ao realizar as ultrapassagens apenas em local permitido e quando você tiver segurança para realizar o procedimento, respeitar os limites de velocidade e, é claro, fazer toda aquela revisão no carro, calcular a rota de viagem para também não ficar sem gasolina, não passar por perrengues na estrada. Jeandra, eu vou ficar aqui por picos durante o feriadão, mas se você ou quem está assistindo aí em casa ou no trabalho, for viajar, olha só, reforça essas atenções à segurança, tenha educação no trânsito para que você tenha um feriadão tranquilo e volte com segurança lá no domingo ou segunda-feira às atividades corriqueiras. Essas foram as informações, Jeandra, volto com você no estúdio.